Foi no mar linda manhã Quando eu te conheci Paraguaia, Miporã Te chamei com Antaí Teu sorriso, Guarani Me prendeu o coração Num momento eu me vi Entre laços de paixão Teu olhar caiu em mim Qual orvado sobre o fogo Renovando toda a fé No meu peito sobredor E na febre do teu beijo Eu me fiz um sonhador Sonhei que salvia flores No jardim do nosso amor O meu sonho de amor Foi somente ilusão Tu partiste para o céu Eu fiquei na solidão Já não sinto junto a mim O calor do teu olhar Já ninguém me vê sorrir Nem escuta meu cantar Já não brilha mais o sol Nem as noites de luar E sentindo minha dor Chora o vento, chora o mar E as aves também choram Por saber que te perdi Por roubar que teu carinho Só o céu É que sorriu E o céu Não sinto muito E symbol A finalidade é a vida E lembre que teu carinho É que eu te perdi A CIDADE NO BRASIL